Bora de cupim casqueirado? A gente vai começar com o cupim da Swift, vai temperar com sal e pimenta dos dois lados no espeto e passar uma boa quantidade de manteiga. Embrulha no papel celofane e amarra bem pra não perder líquido. Na churrasqueira, no ponto mais alto com fogo baixo, a gente vai levar por 2 a 3 horas pra deixar bem macio. Depois é só tirar do papel celofane e voltar pra churrasqueira pra dourar. Aí a gente vai casqueirando e tirando essa camada de sabor, depois volta pra churrasqueira pra dourar mais. Gente, esse cupim fica super macio, é delicioso, uma receita típica do interior de São Paulo que eu adoro.